Costela Gorda Descansando no braseiro Ritual campeiro No mate velho bagual A peonada Se achegando pro costado É rodegado Enquanto carco no sal Mais uma volta No trago forte Na guampa A pura estampa Deu churrasque A dor gaúcho Neto a prateada Tirando lasca com sangue Velho rio grande De um povo simples Sem luxo Fim de semana Eu preparo meus apelo Conteio as varas Enquanto o Brasil aviva Em graxos Peixos numa manta Tem campeira De uma vaneira Na pura estampa nativa Você vai o mate Passando de mão em mão Fogo de chão Fogo de chão Lambendo costela em brasa Reminiscências De um passado galponeiro Ritual guasqueiro Juntito a sombra das casas Há querenciando a gaúchada em brasa boa E uma gordona fumaciada Num floreio Marco compasso crioulo Desnério grande Honrando o sangue Honrando sangue Num churrasco Bem campeiro Fim de semana Eu preparo meus apelo Conteio as varas Enquanto o Brasil aviva Em graxos Peixos numa manta Bem campeira E uma vaneira Na pura estampa nativa Fim de semana Fim de semana Eu preparo meus apelo Conteio as varas Enquanto o Brasil aviva Em graxos Peixos numa manta Bem campeira E uma vaneira Na pura estampa nativa E uma vaneira E uma vaneira E uma vaneira E uma vaneira E uma vaneira